Para que você entenda o que está acontecendo, inclusive esse texto é antigo e fala de atualidade, olha que interessante Para que você entenda esse texto eu vou explicar naturalmente ações que esses movimentos cripto-anarquistas ou cypherpunk Eu prefiro cypherpunk Eles pensaram, projetaram e executaram elementos que você usa no seu dia a dia e elementos que conversamos E eu também vou mostrar para você que há mais de 30 anos eles já falavam sobre como o governo ia arrebentar a tua vida Entenderam? Então vamos lá A privacidade é necessária para uma sociedade aberta em uma era eletrônica Então olha só, esse texto primeiro foi escrito em 1993 Aí você vira e fala assim, porra, mas é antigo pra caramba Cara, ele foi escrito por uma pessoa que manja muito de tecnologia que estava anos à nossa frente Quando eu falo que ele estava anos à nossa frente, a nossa frente agora, 2023 Entenderam? Então, esse material ele é mais do que atualizado, na verdade ele é o nosso futuro Então nessa era da computação que nós vivemos, nessa relação que nós seres humanos temos uns com os outros aqui Cara, a privacidade ela é fundamental, não é isso? Até mesmo entre nós indivíduos, e aí eu te falo, vocês sabem que eu já fui ameaçado de morte Duas vezes, na verdade uma não foi uma ameaça Mas a segunda foi A partir do momento que o cara foi até a minha casa, foi Entenderam? Então cara, é importante a privacidade A privacidade não é um sigilo Isso tem que estar bem claro E você não pode comparar privacidade à criminalidade Privacidade é uma coisa, criminalidade é outra coisa Por exemplo, eu entrei, eu gosto muito de assistir o canal do Stacks Que é o Gustavo Pinheiro Teve um momento que ele virou e falou Ah, que se não fosse esses grupos privados Não teria ocorrido um massacre na escola tal Tá? Meu amigo Não é a privacidade que fez o cara ser um assassino Entenderam? Cara, na era da computação Ele poderia muito bem não ter falado nada com ninguém Ou seja, ser sigiloso Tá? Ter pego e ir lá e ter feito, cara É da ação humana isso Isso não é da questão da privacidade Tá? Então não temos Nós não podemos atacar a privacidade Nós não podemos atacar o anonimato E o sigilo Baseado em alguns animais que fizeram alguns crimes por aí, cara Entenderam? Lembrando que eu vou explicar muito bem Privacidade, anonimato E sigilo nesse vídeo, tá? Isso tem que ser claro desse vídeo Beleza? Bom, olha só que interessante Privacidade é algo que queremos Olha só O assunto privado é algo que não queremos que o mundo inteiro saiba Mas um assunto secreto é algo que não queremos que ninguém saiba Olha a primeira diferença aí Entenderam? Então se algo é secreto Naturalmente Ninguém sabe além de mim Se é privado Um grupo seletivo de pessoas que eu escolhi Sabem Entenderam? Algo Por exemplo Só tem uma pessoa no mundo hoje Além de mim Que sabe onde está a minha hard wallet Pronto Isso é Algo privado Entre eu e essa pessoa Agora Agora Se eu tivesse escondido Essa é a minha hard wallet Entenderam? E E nunca tivesse dito pra ninguém Aí seria secreto Sigiloso Secreto Entenderam a jogada? Só pra vocês terem uma noção Eu vou tirar algo do mundo secreto E vou explicar pra vocês agora E estou Naturalmente Colocando para o mundo saber Lógico Ou Não sei se o mundo vai ver meu canal Acho que não É privado Para os meus Menos de 20 mil inscritos aqui Tá certo É privado Para os meus Menos de 20 mil inscritos aqui E naturalmente Não são todos que assistem Lógico Cara Uma vez Eu peguei um código De um malware Que eu escrevi Sério Aí A casa que eu morava Era uma outra casa Eu fui num buraco De bloco Um bloco Não tinha reboco a casa A casa não tinha janela Não tinha reboco Eu morei num lugar pior Que esse que eu estou morando Aí eu coloquei Atrás do bloco Lá dentro do bloco Assim Atrás Assim O pendrive Com o malware lá Aí eu contratei um pedreiro Para rebocar a parede Consegui um troquinho Fui lá Apaguei Cara Eu esqueci de tirar o pendrive É privado esse assunto Entre nós Está certo Público Porque o mundo não vai ver Somos nós 20 mil aqui Mas o que tem lá dentro O código que tem lá dentro É secreto Só eu sei Eu não vou lhes revelar o código Acabamos de tirar algo Parcialmente do secreto Pelo menos Eu falei que existe Então Saiu do secreto Foi para o privado Para vocês Mas o código Que eu lembro Está lá dentro Eu lembro de códigos passados Esse é o meu problema Bom A privacidade Então É o poder De revelar Seletivamente Ao público Então Seletivamente Revelamos Ao público Eu sou um cara Privado Porque Um nicho de vocês Me conhecem Tá Mas Eu não sou Um anônimo Aqui neste canal Lembrando que Conforme o meu livro De hacker Mostra Você pode pegar Meu livro de hacker Está aí na descrição É de graça Pode ler Pode ler à vontade Ok Eu posso ter muitas personas E isso é interessante Uma coisa que parece que as pessoas não compreendem É que você nasce no mundo Você é um indivíduo Não dá para você ser dois indivíduos Três indivíduos No mundo da computação Você pode ser quantos indivíduos você conseguir ser Tá entendendo a jogada Pegou Então quer dizer o seguinte Que esse perfil Que eles falam Nesse canal Que eles falam Aqui Tá no privado Tá no privado Alguns de vocês até me conhecem Mas Os outros perfis Que eu já criei Em minha vida Cara Beiram o anonimato total Ok Se duas partes Tem algum tipo De negociação Então cada uma tem sua memória De sua interação Entenderam? Por exemplo Eu faço um negócio com alguém Tipo assim Ah É Eu acho que meu filho está usando droga Você pode analisar para mim? Então nós fazemos um negócio Tá bom Eu vou investigar para você Mas ficou entre nós dois Se eu tiver uma forma De conversar De uma forma Que só eu e ela Nós vamos saber A mãe E ela me pagar De uma forma Que somente eu e ela Nós vamos saber Entre nós dois Que Somos dois elementos É privado Naturalmente Eu selecionei ela Para conversar E ela me selecionou Para conversar É natural Que isso vai viver Em nossas memórias A ideia A ideia é Eu não posso deixar Rastros A ideia dessa frase é Eu não posso deixar Rastro nenhum E hoje eu vou falar Sobre a criptografia Aí você vai entender Sobre os criptonarquistas Esse aqui é um texto Escrito por um cara Como eu posso dizer Da academia O cara da academia É um cara que É que eu posso dizer Que ele É um professor Que ele está envolvido Com a área acadêmica Vamos colocar assim Então esses textos Eles começam assim Sempre na situação Problemática Que até agora Nós somos Na situação problemática Para depois ele jogar A ideia dele Isso aqui foi Inclusive descrito Na psicologia Por um cara Na cognição Os caras que estudam Cognição Como que o nosso cérebro Aprende Por um cara Chamado David Ausberg Ele está preparando O terreno Tem que estar claro Para você Eu não posso Deixar rastros E isso Ele vai revelar Como daqui a pouquinho Cada parte Pode falar Sobre sua própria Memória disso Ou seja Eu posso conversar Com ela Sobre isso E ela comigo Naturalmente Ela pode conversar Com o marido dela Ela pode ter ampliado O público Ou seja Ela pode ter colocado Mais um na conversa Lá entre ela E ele E comigo O marido dela Assim como eu também Eu naturalmente Poderia conversar Com a minha esposa Mas eu não conversaria Sobre isso Com a minha filha Repara que eu fui Muito seletivo Até no meu ambiente Mas isso está em nossas Memórias Nós não deixamos Rastros disso Tá Legal Como alguém Poderia impedir isso E aí Como que o Estado Pode impedir Me impedir De vir aqui Conversar com vocês Como que o Estado Pode chegar aqui E me impedir De colocar uma matéria Para vocês Como o Estado Poderia chegar E dizer Como E as palavras Que eu devo falar Por exemplo Você não pode falar Que o PCC Está envolvido Por exemplo Com o Lula Ou com o Alckmin Ou que o André do Rap Que é do PCC Foi solto pelo STF Então tem uma ligação Entre STF E PCC Que o STF Liberou Olha só O STF liberou Os bens do André do Rap Que é do PCC Esses grupos aí Entenderam? Porra Muito estranho hein Cara Então tipo assim O governo não poderia Me impedir De falar isso De conversar Sobre isso Com o meu público Vocês Ok É complicado Não poderia Me impedir De falar Alguma coisa Com a minha filha Ou com a minha esposa Entenderam a jogada? Bom Pode-se prover Leis contra isso Por exemplo Brasil Cara Quando em 2022 Eu comecei a falar Porra 2023 vai ser mágico Vai vir uma censura Fodida Rapaz Pegaram assim Fizeram isso aqui em mim Jamais O Lula Ele é Ele é esquerdista E a esquerda É libertária Hum Ó Tô um pouco me fudendo Pra direita e pra esquerda Essa é a verdade Tô um pouco me fudendo Pro Bolsonaro Pra Lula Esses bosta tudo Tudo safado ladrão Tá Ou seja Tem leis pra você Falar o que pode ser falado Na Rússia Por exemplo Eu vou pegar a Rússia Não pode falar a palavra guerra Se você falar guerra É 15 anos de cadeia Porra guerra Se aquilo não é uma guerra Cara Porra Eu sou amarelo Eu não sou verde Porra Mas a liberdade de expressão Ainda mais que a privacidade É fundamental Para uma sociedade Aberta E eu estar aqui Falando pra vocês E vocês estarem aqui Me ouvindo E vocês difundindo Conhecimento também E provavelmente Não sei se vocês repararam Eu falo de muitos canais De youtuber Eu ouço bastante Outros canais Se você passar Uma hora na frente Do Jornal Nacional Você vai ouvir Uma pessoa falando Não Tem dois âncoras lá Mas foda-se Uma pessoa falando Que é a pessoa Por trás Do que quer que você ouça Que é o presidente Então quem Tá Você pode passar lá Ou no caso do anterior Não era nem o presidente Era o ex-presidente Mas olha que interessante Quando você parte Para a internet Você parte Para o youtuber Você pega 10 minutos Acabei de falar Do Gustavo Pinheiro Embora eu não gosto Da visão Do Peter Turguniev Sobre a ANCAP Porque ele não é ANCAP Você sabe que o Turguniev Ele na verdade Ele Se Ele falou Ele foi ANCAP Pensou em ANCAP Mas ele executa governismo Essa porra Tá Mas eu assisto Principalmente O melhor documentário De guerra da Ucrânia É dele Isso é Indiscutível Peter Turguniev Melhor documentário Cara Você é um babaca Mas parabéns Você é um babaca foda Você é um babaca Mas é um babaca foda O melhor conteúdo De De Sai dessa caixa Porra É do Alex Silva Consumo dele também Porra Consumo dele também Assisto uns outros O melhor conteúdo De Bitcoin Do meu ponto de vista Bitcoinheiro O melhor conteúdo Sobre cripto Do meu ponto de vista Voepa Entendeu Eu assisto todos eles Cara É a liberdade de expressão Dessas pessoas E da minha Numa puta Colaboração Fudida Tá Gerando Mais conhecimento Vocês não fazem ideia O quanto o Youtube Tá elevando O conhecimento humano Cara Cara Daqui 200 anos Eles vão falar Porra No passado Teve uma plataforma Onde todo mundo Começava a falar E colocar o que sabe E mais gente Começou a colocar E os caras Começaram a querer Um ser melhor Que o outro E isso Levou pra caralho E todo mundo Consumiu Isso Puta que pariu Nossa sociedade Hoje Nós conseguimos Ir até outro planeta Porque essa galera Iniciou a porra Na conversa Entenderam? Assim como Uma galera Em fóruns anônimos Começaram a falar Sobre cypherpunk E aí você hoje Tem as criptomoedas Ok? Lógico Criptomoeda Não é cypherpunk Pelo amor de Deus Criptomoeda É uma ferramenta Do mundo cypherpunk É uma É uma ferramenta Entenderam? Cara E essa sociedade Tem que evoluir Cara E essa sociedade Só pode evoluir Se a gente Porra Conversar Que porra De fake news Cara Os caras Ah Tô um pouco me fodendo Pro youtube Youtube Bloquei esse meu Essa monetização Tira a monetização Tô um pouco me fodendo Seguinte Que porra de fake news Cara Entenderam? Se você for prender Alguém por fake news Você vai prender Todos os políticos Você vai prender O STF Todinho Se for falar de fake news Vai dar cadeia Você tem que prender Agora Nas fake news Eu vou fazer um vídeo Sobre fake news Político Tem foro privilegiado Estende-se foro privilegiado Também nesse campo eletrônico Sabia disso? E que isso vai ser julgado Pelo STF Que é amigo do Lula Ou seja O Lula O Lula vai poder Chegar aqui Falar que a Amazônia Tem 8 bilhões De pessoas E se você falar Que não tem 8 bilhões De pessoas na Amazônia O que vai acontecer? Você vai ser preso Pela fake news Mas quem falou errado Foi ele Mas não Mas ele é foro privilegiado E o STF Vai dar liberdade Para ele Como já deu Vai babaca Vai ficar acreditando Aí Peter Turguniev Vai ficar acreditando Em político Turguniev Volta a ser o Ancap Que você era Porra Eu era teu fã Porra Eu era teu fã Quando você era Ancap mesmo Sério mesmo Sério mesmo Seria capaz De te ajudar Mas Depois que você Em 2018 Virou governo Porra Você cagou no saco Passou a bosta E sentou em cima Foda Se muitas partes Falam juntas No mesmo fórum Então se muitas pessoas Discutem aqui Nesse Youtube E põem seus pontos De vista Tá ok Cada uma pode falar Com todas as outras E agregar Bastante conhecimento Em umas das outras partes Tá Só pra vocês terem a noção Existem fóruns Que você nem tem que se Registrar Você sabia disso? Fóruns de discussão Que você é Aí você vai entender A palavra Anônimos A palavra Anônimos Vem justamente Vem justamente Desses grupos Então como que aconteceu? Olha o programador Olha quem inventou A palavra anônimos Quem inventou? Diz na literatura Que ninguém inventou Mas uma pessoa inventou Sabe quem? O programador do fórum Olha só Vamos pensar aqui Você não é programador Tô um pouco me fudendo Se você é também Tô um pouco me fudendo Vamos lá Olha só Eu tenho que fazer um programa O cara Geralmente se registra E aí o nome dele Aparece na thread Do fórum Não é isso? Agora imagina Um fórum Que eu tô programando Que não tem Pode a pessoa Não ter login E o que eu escrevo? Deixa um buraco vazio? Não Ah escreve qualquer coisa aí Porra Aí o que o programador pensou? Ah o cara tá anônimo Anônimo Minha palavra anônimos Porque a galera Começa a discutir No anonimato Cara Ah eu não gosto de você Sua bunda é cabeluda Tô zoando caramba Você tá entendendo? Escreve o que tiver que escrever Cara Essa é a jogada Tá Ah mas o cara tá errado Foda-se A galera vai discutir com ele Se ele tá certo ou errado Cara E aí que porra de fake news Cara A galera vai discutir Se isso é certo ou errado Só Um Acéfalo Cai em fake news Sério mesmo Pode errar Mas viver naquela Fake news ali O cara tem que ser Muito acéfalo Entendeu? Bom O poder das Comunicações Eletrônicas Possibilitou Tal fala Em grupo Por quê? Como é que era no passado O anonimato Olha Eu vou desenhar no chão Um negócio assim Com uma vara Tô aqui andando Encontro um grupo de pessoas Um cara vem conversar comigo Parece que ele é Daqueles dissidentes lá Do meu grupo Aí eu com um varão assim No chão Como se não fosse nada Eu faço um risco Em meia lua assim E aí Essa outra pessoa Como se não fosse nada Olhando pros lados Com a própria cajada Que ele tá andando Ele Desenha outra meia lua Fechando um peixe Cara Isso já aconteceu Tá na bíblia Porra Você acha Que coisa de bíblia? Tá entendendo? Olha como foi Sigiloso Ou você acha Que o cara ia chegar Na cidade Ele é cristão Vai chegar na cidade Não importa a religião Tá galera Tô te falando Tô mostrando a cena A cena Ó Eu vou desenhar Uma meia lua Que de peixe Quem é que vai Não é assim Caralho Só que a tecnologia Cara Ela permite Ela permite Que eu me comunique Com você Sem ninguém saber E isso É que a tecnologia Facilitou Facilitou Essa comunicação Entre nós Mas como há dois mil anos Atrás e agora Há mais dois mil anos Atrás e agora Nós Temos Um caminho Um caminho Mais árduo No passado Mas um caminho Mais fácil Agora E agora Mais pessoas Vão poder Usar esses caminhos Pegar a jogada Tá Isso aqui é bacana Esse texto aqui Ele é Ele é foda Esse texto é bacana Bom Como nós Desejamos Garantir Garantir Que cada parte De uma transação Tenha conhecimento Apenas daquilo Que é diretamente Necessário Para essa transação De uma transação De uma transação De uma transação